Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Digital Internacional Nômade. Voltou de novo com foco total, agora ficou mais fácil abrir a sua conta Nômade através do RG, CNH ou Passaporte Brasileiro. Então, realmente ficou fácil e ainda dando um jabazinho ainda para quem enviar uma remessa para fora do Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, agora ficou mais fácil abrir a sua conta digital Nômade Internacional. Deixa eu explicar para vocês como que funciona. Agora é muito fácil abrir a sua conta digital Nômade, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você clicar. Você vai clicar neste link, vai baixar o aplicativo e preencher os seus dados. Muito fácil, muito simples assim. Você vai digitar em quero abrir minha conta Nômade. Clicando então, quero abrir minha conta Nômade, vai aparecer para você essa imagem e sua conta global nos Estados Unidos. Sua conta Nômade coberta pelo FDIC para mais segurança e liberdade. É como se fosse o fundo garantidor de crédito aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, tá certo? Clique em continuar. Em seguida, comprar dólar de maneira rápida e fácil, faça um câmbio com dólar comercial IOF de apenas 1.10%. É o IOF que é cobrado dos cartões, no caso de débito pré-pago, tá ok? Você tem a opção aí do cartão virtual para usar também nas carteiras digitais da Samsung Pay. Você pode cadastrar inclusive e usar fora do Brasil sem nenhum problema, tá ok? E aí o cartão não tem anuidade também e logo mais terá o cartão físico, esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Investimento Nômade, você pode ver investimentos pelo aplicativo também. O seu país é Brasil, né? E aí começa então a preencher seus dados. Seu nome, vai pedir o número do seu celular, vai chegar um código verificador no seu celular para validar o aparelho, tá ok? E em seguida, sua data de nascimento, seu CPF, o seu e-mail, em seguida criar uma senha. Você irá concordar com os termos da conta de tal Nômade, selecionou as opções que você concordou, clique em continuar. E aí o cupom é alta renda, por quê? Se você em 7 dias, tá, abriu a conta hoje, foi aprovado, em até 7 dias enviar uma remessa para os Estados Unidos, você vai ganhar 10 dólares de presente. Então, tem que colocar o código alta renda para você ganhar, então, 10 dólares enviando, então, o mínimo é 100 dólares para os Estados Unidos. Enviou uma remessa para lá, ganha 10 dólares, tá certo? Feito isso, vai aparecer bem-vindo a sua conta Nômade, então ela está pré-aprovada a sua conta. Acesso ao mundo financeiro americano sem taxas. Um produto específico para cada momento. Segurança e transparência. Porque antes de você continuar, você vai responder o questionário. E aí tem conta corrente e investimento, carteira modelo para diferentes perfis de investidor, carteira temática, câmbio comercial, receber e enviar dólares, cartão de débito, Mastercard, tá certo? Então, tem a opção aí para você e a conta corrente da Nômade, tá ok? Se você quiser escolher conta corrente e investimento, você vai escolher a primeira opção. Se você quiser apenas conta corrente, então teria câmbio comercial, receber e enviar dólares, cartão de débito, Mastercard, é a segunda opção. Então, vamos supor que eu queira a segunda opção. Eu cliquei então na segunda opção e para abrir a conta é preciso que você preencha algumas informações. Ok. Qual é o seu endereço no Brasil? Agora começa a preencher seus dados. E agora ele pede para você comprovar o documento de identidade, carteira nacional de habilitação ou passaporte brasileiro. Se eu colocar, por exemplo, carteira nacional de habilitação, vai pedir para mim então tirar uma foto frente e versa do documento, tá certo? E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Pronto, conta aprovada, então eu tenho aqui o meu cartão virtual e o meu cartão físico em breve, conforme vocês estão vendo na tela. Eu escolhi as duas, então, conta corrente no caso e fazer investimentos. A minha conta é a conta completa, já fui aprovado. Se eu quiser fazer uma remessa, tá? Lembrando que tem até 7 dias para poder enviar um câmbio para os Estados Unidos e ganhar aí 10 dólares presente usando o cupom alta renda. Se eu quiser fazer então um câmbio, eu clico em fazer um câmbio e vai abrir as opções adicionar dinheiro nos Estados Unidos. Na sua conta, eu clico então OK e aí vai aparecer para mim então o valor que eu gostaria. Eu vou fazer um exemplo para vocês de 100 dólares. Eu vou colocar aqui 100 dólares, tá bom? Eu troquei aqui a versão para mostrar aqui para vocês. Nesse momento, então eu troquei o dólar receber também na conta do Nômade em dólar. 100 dólares está custando nesse momento, tá? O tempo está cronometrando aqui, logicamente. 553 reais e 27 centavos. O câmbio comercial 5,3652 e as taxas totais 16,7500 e o VET que é o valor efetivo total 55327, tá certo? Seria o valor que eu deveria fazer. E se eu confirmar aqui, então eu vou fazer depois o depósito na conta Nômade para poder enviar para a conta nos Estados Unidos, tá OK? O meu limite, né, que eu posso enviar para os Estados Unidos por dia é 10 mil dólares e eu tenho ainda no caso por ano 50 mil dólares, tá OK? E eu não usei nada até o momento. Já transferindo para o Brasil, dos Estados Unidos a conta de lá para cá, é a mesma coisa. 10 mil dólares e 50 mil por ano, tá OK? Se eu quiser aumentar meus limites, eu clico em aumentar limites e responder algum questionário que vai pedir para mim aqui, tá certo? Eu posso fazer investimentos, usar a minha conta Nômade internacional. Desta forma eu tenho uma conta, então, uma conta corrente, uma conta de investimento nos Estados Unidos, a conta digital Nômade. Você não paga a tarifa para abrir a conta e também não tem tarifa de inatividade, tá OK? Então você pode abrir a conta Nômade tranquilamente nesse sentido. Caso você queira abrir uma conta digital, este é o link para vocês abrirem sua conta. Agora é muito mais fácil para abrir a conta digital Nômade e ainda você pode enviar uma remessa para lá e conseguir, então, 10 dólares de presente em 7 dias após a sua abertura da conta, OK? E qualquer coisa, dúvida, você pode chamar o pessoal da Nômade para esclarecimentos e informações para vocês também, tá OK? E logo mais, terá o cartão físico também, como mostra aqui no aplicativo, ilustração para vocês também, tá OK? Pessoal, está aí para vocês a conta Nômade, agora ficou mais fácil para abrir a conta, hein? Só pelo RG, CNH ou Passaporte já é possível abrir sua conta digital Nômade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda? Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!